Música Presidente da República, José Ramos Orta, forne a mensagem para o povo do Brasil com a situação política e para o Brasil. Tu Irmai acompanha a mensagem completa. É com profunda consternação e preocupação que tomo nota dos eventos bárbaros, violentos de assalto às instituições democráticas brasileiras por apoiantes do ex-presidente Bolsonaro, refugiado neste momento nos Estados Unidos. Faz lembrar os assaltos orquestrados pelo ex-presidente Donald Trump, a mais alta, mais simbólica instituição da democracia brasileira, o Congresso Americano, que eu, pessoalmente, conheço muito, muito bem. de longos anos de trabalho, de convivência com aquela velha grande instituição americana. Parece que foi feito um copy-paste do que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos da América, pelos apoiantes do ex-presidente Bolsonaro, e que, por coincidência, está na Flórida, Estados Unidos. É o acto de extrema gravidade que nós todos, os países da Cplp, a União Europeia, todos os outros países democráticos do mundo, as Nações Unidas, todos nós, devemos repudiar e condenar sem equívocos. que a União Europeia Doce é possível c a a a a a a Obrigado.